Pelo menos 32 civis da etnia Fula morreram no centro do Mali, na sequência de um ataque atribuído aos caçadores tradicionais. Quase mil migrantes foram resgatados no domingo, perto da costa da Líbia, quando tentavam atravessar o Mediterrâneo para chegar à Europa. Na Nigéria, pelo menos 86 pessoas terão morrido em resultado de um ataque levado a cabo por pastores nomadas contra agricultores na região central do país. A violência inscreve-se num ciclo de ataques e repressalhas entre as comunidades de pastores nomadas e agricultores. Na origem das tensões estão diferentes etnias religiosas e políticas, responsáveis por milhares de mortos nas últimas décadas. Legenda Adriana Zanotto